Fala galera! Bom dia pra vocês! São quatro horas da manhã e eu tô indo pra Paraupeba. Dessa vez eu não vou pedalando, vou de van. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Parceiro aqui hoje desse vídeo, Sport Delivery, a van mais top do Brasil. Bora pro ponto de encontro! Fala galera! Nós já chegamos aqui em Paraupeba, já tomamos café da manhã e agora nós vamos pedalar. Todo mundo parado com medo do cavalo. Aí ó, ele quer ir embora. Tá indo! Criou um engarrafamento, mas tá tudo certo. Bora! Nós estamos aqui na parte do percurso, já percorremos 27 quilômetros. Tem um restão aqui! É subindo! Parece! Mas você não vê o fim não! Saímos com asfalto e continuamos indo, meu filho. Saímos! O bom de você pedalar lá é um lugar que você nunca vê e todo o caminho é uma surpresa! E aí você só vai! Mas tá terminando o percurso já! Tô com 30 quilômetros pedalados lá! É 30 e poucos o percurso completo! Então tamo indo aqui! Só um lugar bonito! Viu? Tchau! Tchau! E aí você também está no prazer? Tchau! 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 Concluímos o percurso! deu 36 quilômetros! Tchau! 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 Eu acho que é isso. Se inscreva no canal Depois de um dia top demais, um passeio sensacional, muito bem organizado, pontos de apoio, bem próximos um do outro, água, fruta, façoquinha, refrigerante, um passeio sensacional, um percurso muito top. Esse rolê de Paraupeba entrou para a história. E, meu filho, a alegria ainda continuou depois do passeio, né? A gente estava lá com a galera da Havan, lá da Sport Delivery, fazendo aquela resenha, ficamos lá até bem mais tarde. E dentro da Havan ainda nós íamos resenhando. É, não tem igual não, viu? Já vou aproveitar e deixar uma recomendação. Se você tem um grupo de pedal, tem um grupo de aventura, track, caminhada, se precisar... Bom, chama o Charles aqui, ó. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Como você chama ele? Serviço é de primeira. De primeira. Tá? Aproveita, passa lá no Instagram. Me segue e segue também a Sport Delivery. Você poder ficar por dentro dos passeios, porque ele sempre está divulgando os passeios tops. Não sabe onde ir? Segue aí lá. Beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe, deixa o like, experimente tornar membro do canal por apenas R$ 2,99. E até o próximo pedal. E até o próximo pedaço.